Claudinho, ó, pegou, ó Olha a piaba Primeira jogada Pegou, eu tinha jogado quatro vezes Não peguei nada E ele dizendo que Se eu não tava pegando Imagina ele, aí, ó, aí, ó Primeira jogada que jogou o anzol, já veio a piaba Já, ó, pra você ver só Menino esmurecido, rapaz Pegou uma piabona Vai pro vídeo Vai uma pro vídeo Só mais uma Também tomei um escorregão com mais carne do rio E ela tá embora A bicha tá brava Vou pôr aqui na água A bicha tá brava mesmo Vamos lá Olha aí pra vocês verem Nadando Vamos lá pra conta Vamos pôr na conta Essa, hein Olha como é que tá bonito A bicha Essa é a maior de todas, né Essa foi a maior Até agora de todas Vamos pegar Vamos pegar Aproximar mais da câmera Tá bom aí, Cal? Tá Aê, vamos lá Vamos lá, vamos tirar Aqui Essa aqui Calma aí, com cuidado Vamos colocar pra dançar Vem ver dançar, gente No balde Vai dançar Bonito Vai dar um spinote, ó Olha lá, ó Olha só, gente Dançando 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 É Nós aqui, ó Assim Olha no lugar que nós tá pegando aqui, ó Olha no lugar que nós tá pegando aqui, ó Grandão aqui, ó Passa um bote agora, hein Aqui Ele pegou na hora que Que o bote passou